Como criar pistas? Como é que a gente usa o FilletRadio? Caraca, que nome bonito, Diego! Pois é, eu vou te introduzir aqui o que seria, por exemplo, a nossa planta de locação e coberta, a pista que você tem que ter ali, o passeio, e em seguida como é que a gente aplica essa ferramenta, até pra gente poder estar contextualizando. Então imagine que isso aqui fosse a nossa casa, e eu vou dar aqui um velho Offset de 2, por exemplo, daqui pra cá, pra criar o que seria aí o nosso passeio. Vamos supor que 2, 2, beleza. Em seguida eu vou colocar um Offset aqui de 4, beleza, daqui pra cá, tem a minha pista. Ótimo. Porém, vamos supor que a gente precise, vamos supor não, na realidade, você precisa juntar isso aqui. Como é que o pessoal faz? Dá o Fillet e faz assim, clica em uma e clica na outra. Porém, a pista, ela não fica dessa forma, ela é boleada, ela vai ter uma curvatura aqui, tanto aqui, como também aqui. Você não vai encontrar uma pista assim, com ângulos retos. Beleza? Então qual o pulo do gato? Qual o macete? Vou dar F, Enter, e vou botar R. R de Rato, R de Radius. Tá bom, então você definiu R, R de Radius, você já pode definir qual será o seu raio. Vamos botar aqui, por exemplo, um de raio. Vou clicar em uma, vou clicar na outra, e voa lá. Como essa abertura aqui é maior, eu vou fazer de novo, sendo que eu vou colocar o raio de 2. Clico aqui, clico aqui, e voa lá. Já temos a nossa estrutura, a nossa pista bem delimitada. Diz aí, se não é mais fácil do que tirar doce de criança. Então qual o detalhe, qual é a ferramenta? Fillet, F, Enter, depois R de Radius. Você define qual raio você quer trabalhar, e pronto, ele já faz a junção correta pra você. E economizei muito tempo da sua vida, hein? Você vai bater cabeça, não vai mais precisar. Quando você vê a galera na faculdade aí, batendo cabeça pra fazer isso... Na bota de locação e encoberta, no projeto arquitetônico, você já chega lá, opa, opa, opa. Chegou o cara do pulo, o gato, deixa eu te passar o macete aqui, que vai salvar a sua vida. Nossa próxima aula, eu quero falar com vocês sobre escadas. Não ainda como é que a gente dimensiona uma escada, projeto uma escada, mas como é que a gente coloca a numeração das escadas, ou a numeração dos lotes. Como é que o AutoCAD pode transformar isso de maneira automática pra gente. Velho, esse é o macete. Espero vocês lá. Valeu!